Olá, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Vicente, nós vamos falar agora com Osmar, ele que acabou de ser contemplado com a entrega de título de Cidadão Vicentino. O que o senhor achou dessa entrega muito linda que foi feita? Realmente é emocionante, a gente está nessa luta há 24 anos e é uma forma de reconhecimento pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação e pelo desempenho que a gente vem fazendo todos esses anos aqui na Cidade de São Vicente. E quem foi o vereador que trouxe o título, que deu o título de Cidadão Vicentino para o senhor? Vereador Alfredo Moura. E lembrando que o vereador Alfredo Moura está fazendo trabalhos muito importantes para a Cidade de São Vicente. Perfeito, ele é bastante atuante, já vem há um bom tempo trabalhando em São Vicente, e realmente é um vereador que agrega muito à Cidade e à Comunidade de São Vicente. Obrigado, Deus abençoe, eu fiquei muito feliz pela entrega de título para o senhor. Muito obrigado e muito obrigado, boa noite a todos. Olá, nós estamos de novo aqui na Câmara Municipal de São Vicente, nós vamos falar aqui com o Jorge, ele que também ganhou o título de Cidadão Vicentino. Oi, boa noite a todos, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês e essa entrega de título, né, é uma honra que estamos recebendo e muito importante para nós. E quem foi o vereador que entregou o título de Cidadão Vicentino? O meu amigo há mais de 40 anos, Alfredo Moura, fez muitos trabalhos aqui durante esse período, foi vereador por várias legislaturas e hoje se encontra na Câmara também, vários trabalhos importantes aqui para a cidade. Lembrando que o vereador Alfredo Moura fez muitos trabalhos para a Cidade de São Vicente, por isso que nas pesquisas ele tanto está avançando para frente. Com certeza, com certeza, vamos propor ele aqui de novo, né, mais uma vez, quem sabe o próximo passo também futuramente, vamos ver como é que fica na parte política da história. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz do senhor receber o título de Cidadão Vicentino. A felicidade é nossa, porque quando a gente faz alguma coisa não espera um retorno desse, mas quando acontece a gente fica todo emocionado, fica agradecido também. Muito importante hoje a entrega de título aqui para o senhor Jorge, pelo trabalho dele realizado durante mais de três décadas para a Cidade de São Vicente, para a população, uma honraria concedida pelo vereador Alfredo Moura, que está à frente das pesquisas e a gente lutando para mais uma vez ele retornar ao serviço que ele vem fazendo para a sociedade, a preocupação com a economia da nossa cidade, voltar a ser pujante, voltar a ser a São Vicente aí de bons tempos. E é isso aí, continuar a luta e dar os parabéns para o nosso irmão, o doutor Jorge Luiz. Muito obrigado. Obrigado.